Fala galera, mais um vídeo aqui para a gente tirar algumas dúvidas, resolvendo algumas questões dessa vez sobre fusões inorgânicas, especificamente ácidos, tá bom? Então vamos à primeira questão que pede para a gente observar essas duas moléculas aí. Você tem um ácido sulfúrico e você tem um ácido fosfórico. Então escreva a equação que represente a ionização desses ácidos. É só um destaque para essa ionização porque ácidos sofrem ionização. Já uma base, ela sofre dissociação iônica, certo? Na base a gente tem ali os dois cátions juntos, a água faz eles se separarem. Aqueles cátions, aqueles ânions já existiam. Já no caso para os ácidos, a gente tem uma molécula. Os íons são criados, certo? E a letra B escreva a reação de neutralização balanceada para os dois ácidos reagindo com NaOH. Então bora lá. Escrevi aí novamente as moléculas. Observando que aqui vai entrar o conceito do hidrogênio que vai sofrer a ionização e vai ser o carinha que está ligado ao oxigênio. O hidrogênio ionizável é aquele que vai sair. Beleza. Se você vai escrever para o ácido sulfúrico, a ionização dele e para o ácido fosfórico também, a gente tem aqui o ácido sulfúrico. A gente acabou de marcar aqui que vão ser dois hidrogênios que vão sair na forma de H+. E fica aqui a parte do ânion com menos dois. Beleza. No caso do ácido fosfórico, são três hidrogênios que vão sair na forma de H+. E aqui a gente tem o ânion aí, PO4 menos três. Destaque aqui para essa quantidade de carga. Menos dois. E aqui a gente tem dois de H+, cada um com uma carguinha, certo? Três H+, e aqui no ânion, menos três. Beleza. Então como é que eu vou fazer essa neutralização? Vou colocar esses dois ácidos para reagir com NaOH, que era o que a questão pedia. Vou representar aqui a ionização para o ácido sulfúrico. Então a gente já viu que libera 2H+, e fica o SO4 menos dois. E o NaOH sofre a dissociação iônica, liberando Na⁺ e o H⁻. Perceba o seguinte. Está aqui a canetinha azul. Esse H+, com esse OH⁻, vai formar água, certo? Só que como a gente vai fazer a neutralização, não pode sobrar o H+. Então eu vou precisar de outro, de dois desse camarada aqui, para ter outro OH⁻, para se juntar com esse H⁻ e formar duas águas. E o legal disso é que bate aqui com a quantidade para formar o sal. Como aqui a gente tem uma carga menos dois, a gente vai precisar de dois desse cara aqui. E aqui estão eles, certo? Então assim você forma duas águas. Beleza. E aqui você tem dois de Na, para juntar com esse SO4. Beleza? E aqui a gente usou dois de NaOH. Agora bora para esse camarada aqui. A gente viu que libera 3H+, e fica o PO4 menos 3. O NaOH, Na e OH⁻. Então, do mesmo jeito, a gente tem o H⁻ aqui, para juntar com o H⁺. A gente vai precisar de outro aqui, para juntar e formar água também. Lembrando que eu estou mostrando aqui bem detalhado, certo? E aqui com esse. E é legal que bate aí com a carga desse camarada, menos três. Então a gente precisaria de três desse daqui. E aqui estão eles formando três águas. E aqui formando o nosso sal. E aqui a gente usou três NaOH, certo? Tem como você fazer isso de um modo mais rápido, só olhando, balanceando com as cargas, olhando a quantidade de hidrogênio. Só que eu optei por mostrar dessa forma para ficar bem detalhado. Mostrando a ionização e tal, a dissociação iônica. Só para você entender mais de perto isso daí. Próxima questão. Em um laboratório químico, um estudante encontrou quatro frascos. Um, dois, três e quatro. Contendo soluções aquosas, incolores, de sacarose, KCl, HCl e NaOH. Não necessariamente nessa ordem. Para identificar essas soluções, fez alguns experimentos simples, cujos resultados são apresentados na tabela a seguir. As soluções aquosas contidas nos frascos um, dois, três e quatro são respectivamente. Então, beleza. Vamos olhar aqui para a tabela, ver o que é que ela diz para a gente. Então, a gente tem aqui frasco um, beleza, dois, três e quatro. Cor da solução após a adição do fenófito da leína, que é um indicador ácido básico. Ele serve como o próprio nome diz, serve para indicar se o meio está ácido ou básico. Como é que ele faz isso? Em meio ácido e neutro ali, ele fica com um color. Agora, em um meio básico, ele fica com uma coloração rosa, beleza? Condutibilidade elétrica, então vai ver se conduz ou não corrente. E reação com hidróxido de magnésio, que é uma base, certo? Então, bora lá. Vamos ver se essa letra A bate com a tabela. HCl. HCl com, sendo o frasco um, fenófito da leína em color, certo? Com, dutibilidade elétrica e meio aquoso, conduz. Reação com hidróxido de magnésio, ele reagiria. Então, não tem como ser a alternativa A, porque ele não bate aí essas informações de HCl, sendo o frasco um. Ele reagiria sim com a base, ele é um ácido. Então, vamos para KCl. KCl sendo o frasco um, em color, beleza? É um meio neutro. Em solução aquosa, ele conduz a eletricidade sim. E ele é um sal mesmo, um sal neutro, ele não vai reagir com uma base. Vamos ver o hidróxido de sódio, sendo o frasco dois, né? Ele está aparecendo aqui, respectivamente. É uma base, então ia ficar rosa mesmo. Solução aquosa, ele conduz, corrente elétrica, beleza? E é uma base, ela não vai reagir com outra base. Beleza, então bateu. Vamos ver se o HCl bate como ele sendo o frasco três. Por ele ser um ácido, vai ficar em color mesmo. Ele conduz e ele reage sim com a base, ele é um ácido. Vamos ver aqui a sacarose. Em color, não conduz porque é molecular. E aqui ela não reage com a base, então resposta letra B. Certo? Você pode olhar aqui para a C e para a D, você vai ver que não vai bater esses resultados. Só avançando aqui. A água participa em reações com diversas espécies químicas, o que faz com que ela seja empregada como solvente e reagente. Além disso, ela toma parte em muitos processos, formando espécies intermediárias e mais reativas. Então a gente tem aí três reações químicas. Todas essas três, a gente tem a água participando aí nos reagentes. De acordo com a teoria de ácidos e bases de Bronsten-Lowry, a classificação correta da água na equação 1, 2 e 3 é, respectivamente, então vai aparecer aqui um quadro amarelo, só para a gente lembrar sobre essa definição de Bronsten-Lowry. Ácido. O ácido para a escamarada é alguém que doa um próton e a base de alguém que recebe o próton. A gente vai olhar aqui para a água e vai ver como é que ela está se comportando. Será que ela está recebendo ou está doando um próton. Então a gente aqui tem água, aqui a gente tem esse camarada aqui, e perceba que a água agora se transformou nesse camarada aí. Então, perdeu ou ganhou um próton? Para esse caso aí, a gente tem a água recebendo um próton. Então aí ela está se comportando, ganha H+, com uma base. Beleza? Então eu vou deixar aqui só para lembrar a base. No experimento 2, a gente tem a água aqui e tem a escamarada. E ao final da reação, a gente tem essa situação aqui. Então perceba que a água doou um próton para o NH3. Se está doando, próton, segundo Bronsten-Lowry, isso é um ácido. Aí a gente tem a água, com a escamarada, e no final a gente tem essa situação aqui. Então a gente percebe que a água doou um próton para o ao menos. Então é um ácido. Então base, ácido, ácido. Base, base, ácido. Cadê? Aqui. Base, ácido, ácido. Então, letra B. Para finalizar, os ácidos são substâncias químicas que são presentes no nosso cotidiano. Por exemplo, o ácido sulfuroso é utilizado no branqueamento de papéis e tecidos. O ácido nítrico é utilizado na fabricação de fertilizantes e corantes. Ácido clorídrico é utilizado na limpeza e decapagem de metais. E o ácido perclórico é utilizado na medicina e em análises químicas. Esses ácidos podem ser representados, respectivamente, pelas seguintes fórmulas moleculares. Então, a gente tem aí alguns oxiácidos. Todos são, na verdade, tirando esse ácido clorídrico, que é um hidrácido. Todos esses outros ácidos são oxiácidos. Para a gente dar o nome a esses camaradas, é legal a gente ter noção dessa tabelinha aqui. Então, como é que a gente estuda essa tabelinha? Nessa parte azul, a gente tem os ácidos como se fossem na sua forma padrão. Daí, a gente se baseia se está ganhando um oxigênio ou se está perdendo oxigênio. Olha aí o ácido clórico. Esse aí, da esquerda, ele tem HClO3. Se ele perde oxigênio de 3, agora ele fica com 2, perdeu 1 oxigênio. Então, ele é chamado de ácido cloroso. Daí, você vai vendo o que acontece, como é que o nome do ácido vai mudando à medida que ele ganha ou perde um oxigênio. Certo? Então, ácido... Aqui, voltando para a questão, certo? Ácido sulfuroso é esse camarada aqui. Ácido sulfuroso. Então, ácido sulfúrico tem aqui 4 oxigênios. O sulfuroso, você perdeu um oxigênio, você tira o ícone e bota esse oso. Beleza? Ácido nítrico é esse daqui, ó. Ácido nítrico. Beleza? Agora, ácido clorídrico. É o HCl. Ele não é um oxiácido, ele não está aí nessa tabela. E o ácido perclórico é esse daqui. O padrão tem 3 oxigênios. Ganhando um oxigênio a mais, indo de 3 oxigênios para 4 oxigênios, você dá o nome aí de ácido perclórico. Então, a resposta correta seria A. Então, eu espero aí que esses exercícios tenham ajudado você. Beleza? Deixa aí um comentário se ficou alguma dúvida. Então, até o próximo vídeo resolvendo algumas questões de química. Valeu! Tchau! Tchau!